50,8 quilômetros da BR-116 estão sendo duplicados pela Engenharia do Exército. O presidente da República esteve no Rio Grande do Sul para conhecer esta grande obra. O presidente pousou em Barra do Ribeiro no início da tarde desta segunda-feira. Acompanhado de ministros e comitiva, pôde conhecer um pouco mais do trabalho de duplicação que o 1º Batalhão Ferroviário está executando. O presidente elogiou a atuação dos militares e disse que os ganhos vão além da engenharia. Vamos ouvir por um minuto aqui o comandante do Comando Militar do Sul, o João Mioto, que o Exército Brasileiro está presente em toda a território nacional e agora tem um governo que além de prestigiar o Exército Brasileiro, dá cada vez mais meios para que eles possam colaborar no desenvolvimento e na integração do Brasil. Bem, presidente, nós estamos aqui nessa obra fazendo um trabalho de qualidade, acima de tudo. E essa obra vai ser entregue no prazo. Digo melhor, vamos entregar antes do prazo. E a população pode confiar no seu Exército. Aqui é uma obra de gabarito. Os senhores podem ter certeza, estamos aqui para preservar vidas. É por isso que o Exército está aqui. Muito obrigado. Comando Militar do Sul, Elite do Combate Convencional. Exército Brasileiro. O seu Exército nunca para.